No cinema em casa Agora a coisa vai ficar boa E seu melhor amigo Patrick Viva! Aceitam um grande desafio O senhor pouparia a vida do seu sirigueijo se eu recuperasse sua coroa? Vão enfrentar monstros marinhos e muitos bandidos Só vai doer muito Para resgatar a coroa do rei Netuno Bob Esponja, cuidado! Bob Esponja, o filme no cinema em casa Nesta sexta, 15 para 6 da tarde no SBT